E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, PagSeguro! Uhul! Chega o microfone! Se você ainda trabalha com essa minizinha e não quer gastar mais comprando a Moderna pra usar o código QR... É claro! Dessa vez eu vou ensinar você a usar o aplicativo Minhas Vendas para utilizar o código QR aí pra você não perder as suas vendas, hein? Vamos lá! Vibranet BR, a internet de alta velocidade. É a qualidade que você merece. Consulte nossos preços. Link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Ok, vamos abrir o aplicativo Vendas. Colocar um valor simbólico de R$50,00. Ok. Cobrar. Debaixo do desenho da maquininha tem a opção a ponte PagQR Code. É uma mãozinha segurando o smartphone. E do lado direito só tem o desenho do código QR escrito ELO. O que isso significa? O do lado esquerdo é para os clientes que também possuem conta na PagSeguro, ok? Então você vai acionar o QR Code com o símbolo da mãozinha segurando o smartphone. Ok? Se for de outras bandeiras, você vai usar o QR Code escrito ELO, do lado direito, beleza? Assim você não vai perder a sua venda e você não vai ter que investir comprando outra maquininha se agora o app também tem essa opção de receber pelo QR Code, beleza? Sabia não? Ok. Aí pessoal, muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui. Tchau, briga!